Vamos à Inglaterra viajar na tecnologia do campeão da Premier League. O correspondente Renato Senizi embarcou nessa brincadeira do Manchester City. Bem-vindos ao Manchester City Tour, uma viagem pela jornada de um dos clubes mais vitoriosos da atualidade. Nós queremos ser o mais aberto possível e dividir tudo o que pudermos sobre a nossa história, e explicar de onde viemos e os altos e baixos que enfrentamos nos últimos 125 anos. 125 anos, fundada em 1884, o Manchester City já teve outro estádio, outras camisas, outros distintivos. Aliás, os símbolos antigos e o atual são mostrados através de um holograma que sai do Etihad Stadium em miniatura. É uma experiência imersiva para todos os torcedores que vêm visitar o Tour. Com elementos de inovação. E por falar em inovação, o que dizer de um cinema que faz você se sentir dentro de campo, momentos antes de uma partida do City? Isso pega a imaginação das pessoas, a sensação de estar dentro daquela sala. Tem uma tela de cinema a 360 graus. A coletiva com Pepe Guardiola. Essa atração merece destaque. O visitante, nesse caso o ilustre repórter da Rede TV, tem a oportunidade de sentar ao lado do técnico do Manchester City, enquanto ele responde perguntas dos jornalistas. Um momento inesquecível e fictício. Na verdade, estou sozinho, com ninguém ao meu lado. Mas quem vai dizer que uma foto como essa é mentira? Ah, e outra novidade. Agora o City Tour também conta com guias em português. Temos jogadores brasileiros muito importantes aqui. E o brasileiro em geral ama futebol. Então esperamos atiçar a imaginação dos brasileiros aqui, sejam eles torcedores ou não do City. Tem ainda um passeio pelo vestiário, pelo estádio. Um tour completo por um clube moderno que quer atrair cada vez mais gente do mundo todo. O atual bicampeão da Premier League não para de olhar para o futuro.